Olá pessoal, Léo Pereira da FX1, clique aqui em nosso banner, abra uma conta em uma corretora séria ou mesmo entre em contato comigo se você deseja operar com bônus de 200%, se você quer iniciar com 100 dólares, entre em contato comigo, eu vou te ajudar naquilo que eu preciso. Pessoal, sexta-feira eu abri uma conta, na verdade eu coloquei uma conta Cente para monitorar aqui no MyFXbook e sexta-feira à tarde, hoje é segunda-feira, então nesses dois dias eu estou com 3.95% de lucro, 1.30 ao dia, certo? E pelo MyFXbook você pode monitorar a conta, acompanhar, e essa conta nós vamos acompanhar, é uma conta que foi aberta com pouco dinheiro, 180 dólares e ela está operando com, ela iniciou com 54 mil dólares. então, é possível você abrir e começar a operar no Forex com 100 dólares, com 100 dólares você vai negociar com 30 mil dólares, você vai aprender, você tem uma margem de erro grande, para você aprender como funciona o Forex, entender, é o maior mercado do mundo, e aqui eu tenho esta mesma conta que começou com 54 mil dólares, lembrando que é uma conta Cente, em dois dias eu tenho 2.164 de lucro, aqui o saldo bruto 56.164, o capital líquido eu tenho 52 mil e 100, estou com 4 mil dólares em posição em aberto, eu gosto pessoal de deixar aqui no máximo 5% do capital em aberto, claro que tem muita gente que opera a longo prazo, a longo prazo você pode deixar posições em aberto, se você se sente confortável nisso, não tem o menor problema não, claro que você tem que relacionar aqui o capital, dependendo do seu capital, se o seu capital for pequeno e aqui for aumentando, sua conta vai estourar, então se você mantém aqui 5 a 10% do seu total capital, você tem uma margem grande para você trabalhar, certo? Então, vamos entrar lá na conta, na outra conta do maior robô, do melhor robô do mundo, olha a alta que teve aqui, no AUD, CAD, 24.498, capital aberto, 19.540, ou melhor, líquido 19.530, aberto 4.965, lucro líquido 14.498, iniciou com 10 mil, então aqui pessoal, você vê o capital, na verdade quando vai crescendo muito aqui, eu vou fechando as posições, isso, claro que eu olho se está dentro da tendência, por exemplo, eu estou com 208.95 aberto, AUD JPI, vamos lá no AUD JPI, eu fiz alguns robôs, vou trocando, mudando, AUD JPI, AUD JPI, vamos acompanhar esse papel como está, fazendo aqui uma pequena alteração, só mesmo para melhorar aqui a visualização, você pode colocar a cor que você quiser, aquilo que você acha melhor para você visualizar, eu vou te dar todo o suporte que você precisar, se você não tem máquina virtual, se você não sabe como mandar, receber dinheiro, só entrar em contato comigo, eu te explico tudo, para você que é iniciante, para você que já tem experiência no Forex, para você que quer operar com robôs, eu vou te auxiliar naquilo que for preciso, então aqui, vamos acompanhar aqui, vamos acompanhar aqui, olha, vamos olhar a tendência mensal, eu estou aqui, eu estou vendido, vendido, isso, vendido, E015, então na verdade, esse valor aqui ainda é pequeno, pelo tamanho aqui, da minha posição, está um pouco lenta a máquina virtual aqui, olha, eu estou aqui em uma tendência diária, certo, uma tendência diária, eu estou, ou melhor, em um gráfico diário, estou em uma tendência de alta, claro que aqui ele já está perdendo um pouco da força, vamos olhar aqui no H4, H4 foi subindo, subindo, aqui ele já começou, ele começou a cair, tentou subir de novo, mas está sem força, né, no H1, no H1, mesma coisa, ele está em tendência de baixa, aqui ele está começando a subir, mas também com pouca força, está vendo, não está formando um candle, que você vê, igual aqui por exemplo, aqui você vê que foi nítido uma subida, olha, olha a força que subiu, aqui está indo devagarinho, o candle está fechando bem pequenininho, então está um pouco sem força, então quando eu tenho, eu posso manter uma posição, se eu estou dentro da tendência e vejo que tem possibilidade, mas é claro que todo mundo tem um controle de risco, se você acha que isso aqui está ficando muito grande, você é obrigado a fechar a posição, ou mesmo, você configura o robô, para estopar, em um tamanho de prejuízo menor, tudo isso você pode configurar, mas aqui eu estou na situação bem confortável, 19.445 líquido, é isso? Líquido, então se eu vender tudo aqui, tudo, 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 5 mil, eu ainda estou com 19 mil, e sendo que eu comecei com 10 mil, uma situação bem confortável, não é isso? Então, está bem tranquilo aí, lucro no dia, 14.498, pessoal, é muito importante, se você analisar o que você tem aberto aqui, porque realmente o quanto é o líquido, o líquido que você pode sacar, não adianta muito você ter um saldo gigantesco aqui, e se o capital é aberto aqui, foi muito grande, se as exposições abertas foram muito grandes aqui, isso? Ah, Léo, mas eu estou preocupado, eu estou a longo prazo, pessoal, a longo prazo, você tiver dinheiro para manter o mercado, ele vai oscilando, vendendo, comprando, ou melhor, vai aumentando, vai subindo, vai descendo, subindo, descendo, a longo prazo, você tem uma situação muito mais confortável, né? Então, mas agora, você tem que ter dinheiro aqui para segurar, não é isso? Para segurar, porque se aqui for aumentando, aumentando, aumentando muito, crescendo muito, você tem que ir acompanhando isso aqui. Então, beleza, pessoal, entre em contato comigo, abra uma conta na FX Pro, ou em outra corretora parceira, que eu vou te auxiliar naquilo que for preciso, não precisa ter medo de operar no Forex, se você quer começar com pouco dinheiro, 100 dólares, eu vou te auxiliar, você vai cooperar com um capital grande, e se você tiver interesse de aprender, você vai gostar muito do Forex, isso? É claro que eu não recomendo você começar com 100 dólares em uma conta padrão, aí a margem pequena é para você operar, beleza? Fique com Deus, um grande abraço! Fique com Deus, um grande abraço!